E o Serviço Municipal Autônomo de Água e Esgoto de Rio Preto investiga as causas de um incêndio que destruiu duas torres de resfriamento do Poço Profundo do Jardim Urano. A ocorrência foi no fim da tarde de ontem. Nessas imagens aí, enviadas por telespectadores, dá pra ver o tamanho das chamas no local. O fogo era tão alto que dava pra ver a fumaça de longe. De acordo com o Corpo de Bombeiros, a ação para controlar as chamas durou cerca de duas horas e meia. Doze homens trabalharam no local. A SEMA informou que o acidente não provocou prejuízos no abastecimento de água dos bairros atendidos. O caso está sendo investigado.